Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Está um pouco nervoso aqui. Está um pouco nervoso com o Ricardo. Ele está nervoso com o Ricardo. Por favor, jogador profissional errar um gol desses, treinam todos os dias, mordomias, médicos, preparador físico, displicência total. Ele coloca aqui o Rui da Costa Soares. O cara não sei o que aconteceu ali. O gol perdido acontece, faz parte. O cara fez um gol e deu assistência para outro. Acho que está legal, né? Está bom, né? Num jogo faz um gol e dá assistência para outro. Pois é. O Ricardinho, tu jogou o que ele jogou. Jogou bem, suficientemente bem. Aí que está a diferença das profissões, né? De centroavante para o goleiro. O Ricardinho perde um gol abaixo da trave, mas fez um não dá nada, né? O Breno pegou tudo domingo. Entregou a rapadura no final e morreu. É assim, cara. É o futebol que é assim, cara. Não adianta. Mas, cara, eu não me preocupo com o Ricardinho. Se ele perde um gol aqui, perde um gol ali, faz parte, cara. Não adianta. Você não vai fazer todos os gols. Se fizer todos os gols, ele vai para a Europa amanhã. Então, acontece. Não me preocupa esse gol perdido pelo Ricardinho. Não me pergunto. Não me preocupa. Me preocupou mais aquele gol que ele perdeu no Grenal. Que aquele, sim, podia ter feito muita falta. Aquele gol podia ter feito falta. No final, para fechar o caixão deles ali. Boa noite, amor. E deu. Ali se a gente toma uma xeripa no final do jogo, ia fazer falta aquele gol. Mas o de... Claro, pode ser que o Grêmio, Deus o livre, tome três o Brasiliense fora de casa. Mas, né? Para fazer falta. Mas eu acho que o Ricardinho vem muito bem, né? Cara, acho que não é isso. Ele é um guri bom, um guri humilde. Um guri que está ali, tu vê que ele quer aprender, que ele é esforçado, que ele se entrega muito. Não é daqueles guri balaqueiros, não. Ele é gente boa. É isso aí, cara. Perdeu, perdeu. O baile que segue. Vamos lá que domingo tem mais. Inclusive, no gol do GPR, o Sucuri chuta a bola. Esse nome é muito bom, né? Pô, Sucuri, Sucuri. Edmar Sucuri. Todo mundo. Ah, qual é que é o teu apelido? O apelido é tal. Ah, por quê? Qual é o teu apelido? O telefone. Ah, daí esse cara, ah, por quê? Quando o cara chega pro cara, ah, qual é o teu apelido? Sucuri. Ninguém pergunta por quê. É o Sucuri. Ah, tá, beleza. Não, beleza. Tudo em casa. Opa. Ninguém pergunta por quê, né? É isso, tá. E aí o Sucuri chuta a bola e o Ricardinho domina e sai na frente do Sucuri de novo. E erra. E erra. E erra. E aquilo ali eu não gostei dele ter errado. Mas eu achei ele muito inteligente. Porque quando ele ficou sem ângulo, ao invés de tentar chutar de qualquer jeito e chutar pra cima e tal... Não, ele enquadrou certinho. Ele enquadrou direitinho pro JPR entrando, cara. O gesto técnico dos gols que ele perdeu, porque foram dois, né? O que tá todo mundo falando, que foi sem goleiro, ele meteu na trave, né? Que foi o mais inacreditável. Mas esse aí, antes do gol do JPR também. Mas nos dois, eu não sei... Eu tô errado. Eu não fui um grande centroavante, evidentemente. Por isso que eu tô aqui, não tô jogando o Grêmio. Mas assim, o gesto técnico que ele faz não tá errado, cara. Ou tá... É, faltou calma. É que ele é curi, né, cara? Vai acontecer muito, né? Mas vocês acham que ele fez o gesto técnico errado? Nas duas vezes eu acho que ele fez o gesto técnico... Não prestei tanta atenção, assim, no gesto. Porque assim, ó, na hora que ele mete no travessão, ele só para o pé. Ah, mas eu acho que ele passou da bola. Aí que tá. Ele meio que passou com a bola e tentou deixar o pé. E a chapa sobe. E aí já pegou no gramado, na arena e bah... Talvez ali o gesto técnico não foi tão ok. Daria pra dar uma melhorada, uma lapidada. Mas naquele ali, pra tentar tocar por baixo do goleiro, cara... Ele fez o que ele tinha que fazer. O Sucuri que foi bem na jogada, né? É, acho que o Sucuri fecha muito bem o ângulo, sim. Mas é que tem... É que qual é a régua que a gente quer medir o Ricardinho? A questão é essa. Porque daí se tu for olhar... Ah, não. Porque se fosse o Ronaldo Fenômeno, ia dar uma três pedalada, ia deixar o goleiro no chão, ia fazer o gol. Se fosse o Romário, ia dar um toquezinho por cima. Sim, daí a gente vai comparar o guri que tem 20 anos, está recém no primeiro jogo de profissional dele, tem menos de 20 jogos na carreira inteira, com o Ronaldo Fenômeno, com o Romário. Aí é diferente. O que eu gostei? Que ele tentou o toque por baixo, o goleiro fechou bem o ângulo, a bola voltou nele. Aí ele vai lá e consegue dar um passe muito bem feito para o GPR, com muita inteligência, inclusive, porque eu já estava esperando ele dar uma bomba de novo. E ele vai lá e dá um toque para trás e mata todo mundo enquanto o GPR é sozinho. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado com o tipo de régua que a gente vai medir o Ricardinho. Porque eu acho que o Ricardinho está fazendo jogos muito bons. Ele está aparecendo muito... Cara, teve um... Enquanto o Ceará, tá? Tem uma jogada pelo lado esquerdo que o Leo Chu vai para a linha de fundo e cruza para trás. Cruza a rasteira, assim, para trás. E o Ricardinho pega de primeira, de perna esquerda, e a bola vai para cima. Cara, eu li comentários na internet das pessoas dizendo Ah, como é que o cara erra um gol desse dentro da grande área, meu Deus do céu? Cara, ele é um centroavante de 20 anos que está olhando para o gol o tempo todo. Fizeram um cruzamento rasteiro, ele não quis nem dominar, ele não pensou. Ele só deu uma bomba e azar. Então, para mim, cara, isso é muito legal. Eu estou vendo se desenvolver um baita de um centroavante. Eu não sei se ele vai ser um super craque, eu não sei se ele vai jogar na Europa e vai gastar a bola. Mas eu estou vendo um jogador que, para o padrão brasileiro, está muito acima dos caras da idade dele. E tu usou um termo, professor, que a gente ouve muito do míster aqui, né? Se desenvolver. O cara... Meu, todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem defeitos na sua profissão. E a gente ouve muito isso aqui dentro da rádio, né? Todo mundo aqui ouviu, né? E eu acho que o Ricardinho também ouve isso. Cara, nas tuas qualidades tu foca. Mas também tu vai ter que lapidar os teus defeitos. E, meu, é com o tempo, cara. É com o tempo. Não tem... Não adianta querer forçar e querer achar que o Ricardinho é o Ronaldo agora. Pode vir a ser algo próximo. Pode. Acho que não. Mas pode. Pode vir a ser algo próximo. Mas agora não. Não vai ser. Exato. E sabe uma coisa que foi muito bom? Tem superchat que daqui a pouquinho a gente vai ler ali. Boa. Valeu, Guilherme Marquês. Uma coisa que foi muito boa foi nesse jogo mesmo contra o Brasiliense que entrou o Tchurim. O Tchurim entrou no lugar do Ricardinho logo depois que o Ricardinho perdeu aquele gol que ele deu na travessão. O Ricardinho já tinha feito um gol e já tinha dado uma assistência. E tu não vê o Ricardinho saindo sorrindo, feliz, beleza, fazendo festa e tal. Não. Ele sai emburrado, cara. Por que ele sai emburrado? Ele já tinha feito muito na partida. Por que ele sai emburrado? Porque ele fica... Pô, cara. Não posso perder esse gol assim. Pode fazer uma coisa como essa, sabe? Então, a gente sabe que ele não errou por falta de qualidade. Pode ter sido porque ficou no gramado. Pode ter sido porque ele perdeu o tempo. Sei lá. Sei lá. Tem alguma explicação. Não é falta de qualidade ele ter perdido aquele gol. Mas a questão é... Tu não vê o Ricardinho acomodado. A gente vê um Ricardinho muito consciente do que ele é capaz de fazer. E muito consciente do quanto ele pode melhorar as coisinhas que ele não conseguiu acertar naquela partida. Então, isso tudo, todo esse conjunto, do quanto ele tem jogado bem, do quanto ele tem focado para melhorar o próprio desempenho dele, que já está muito legal. Cara, isso me deixa muito entusiasmado. De verdade. Eu fico muito entusiasmado em ver o Ricardinho jogando. Boa! O que tu acabou de assistir foi um corte do Redação Pachola. Redação Pachola que vai ao ar de segunda a sexta, das 13h às 15h. Adiós from Bottles. Os Liga. Coloquia. Ô Salas. Os Liga Galina.